Quase 18 horas de domingo, parque de exposições em Criciúmar, lotado porque são as últimas horas da FECRIS. Eu estou com o presidente carioca, Paulo Cavalcante, carioca, que vai falar sobre as suas impressões, o que ficou dessa feira, além desse sucesso inegável. Leandro, realmente, olha, é incrível, é incrível, é muito difícil eu mensurar em palavras tudo isso que aconteceu. Nós estamos virados por um pôr do sol maravilhoso, que acredito até que nos faz refletir, nos brinde, nos faz refletir sobre tudo. Desde o início, desde o primeiro momento, a primeira conversa. A primeira conversa, Leandro, foi na garagem da casa do prefeito Nedel a respeito disso. Então, realmente, assim, é inexplicável e ver que tudo aconteceu, passou tudo muito rápido, Leandro, sabe? Muitos detalhes, mas as pessoas comprometidas, os meus amigos, vamos dizer assim, da diretoria, a confiança do prefeito Nedel desde o início em todos nós, a confiança dos expositores a gente, a confiança dos patrocinadores, a confiança do público, porque não adiantava nós termos feito tudo isso e eles não terem comprado a ideia e terem despertado a curiosidade deles em conhecer tudo isso aqui. Então, realmente, é um motivo de muito orgulho, muita satisfação e a certeza de que a gente não para por aqui. E isso é a mais absoluta certeza. Nós conversávamos ontem sobre uma feira bienal. Você disse da possibilidade de ser todos os anos. Existe a possibilidade, prefeito, porque o Cleuson, que é o nosso parceiro dos shows, ele também saiu daqui bastante empolgado, né, de forma geral. E acredito que também, para você conseguir ter uma feira dessa magnitude, você tem que ter grandes shows. E se o Cleuson nos brindar, prefeito, com grandes atrações, eu acredito que a gente tem que bater no peito, tem que assumir a bronca, né? Prefeito, até porque o município tem uma pujança econômica que justifica da perspectiva dos negócios, tem uma feira no alto. Olha, é um assunto a ser amadurecido. Claro que nós estamos agora vivendo um estado de graça, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, o Paulo Cavalcante, ele era um profissional da área de eventos, hoje é o nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo. E a rigor, nunca Criciomal tinha dado a ele a oportunidade de ele fazer algum evento importante aqui. Ele é conhecido em 13 de maio, em Juí, levou o artista a Locke para essas localidades. Em Criciomal, ele não havia tido a oportunidade. Agora eu dei a ele a oportunidade. E honrou! Honrou um mega evento que ele planejou, na verdade. As grandes ideias aqui foram dele, como o caso da Arena Agro, do agronegócio no campo do Tupi, né? E eu acho que ele fez por merecer toda essa confiança que eu depositei a ele. Muitos elogiam a forma como o espaço aqui foi dividido, né? Os estandes ali do pavilhão 1, do pavilhão 2, né? O parque de diversões, a Arena Agro, que foi uma novidade. E a força da economia brasileira, gaúcha e crisimalense, está no agronegócio, né? Então, antes ficava numa parte mais ao fundo da feira e agora não. Recebeu uma área exclusiva. A gente tem notícia dos expositores de grandes realizações comerciais, de grandes negócios realizados. Será feita uma estimativa de quantos milhões de negócios foram executados nessa feira. E aí, Leandro, acima de tudo, uma feira para todos, tá? Sem cobrança de ingresso, de maneira que a nossa população mais humilde também pudesse vir aqui, né? E além disso, a gente ainda viabilizou a compra de pelo menos dois ingressos ao parquinho de diversões para todas as nossas crianças do prézinho à nona série. Repete o número de ingressos, por gentileza, prefeito. Então, foram 3.200 ingressos. Nós contemplamos cerca de 1.600 crianças matriculadas no pré ao nono ano, independente se eram alunos da rede municipal, estadual ou da própria APAI, tá? Porque a gente quis fazer uma feira realmente popular para todo o povo de crisimal, independente da sua condição socioeconômica. Prefeito, nós gostaríamos de parabenizá-lo e cumprimentá-lo pela parceria também com os meios de comunicação. Quem faz comunicação, se atreve a fazer comunicação regional, é um verdadeiro herói. Porque a gente não tem aquele orçamento milionário. E a gente precisa desse apoio e queremos cumprimentá-lo por essa parceria. Leandro, nós só temos a agradecer, inclusive, à imprensa, que é um dos fatores que justificou o êxito dessa feira. divulgando o evento, porque realmente percebeu que era do interesse da população. Então, nós só temos a agradecer a todos os veículos de comunicação que aqui estiveram. E antes da feira, fizeram a divulgação e foram responsáveis direto pelo êxito e pelo sucesso dessa primeira feirice.